Os trabalhos do programa Hora de Ará não param e hoje nós viemos conferir de perto, aqui na comunidade de Boa Água, os trabalhos em parceria com o governo do estado do Ceará, através do Hora de Plantar. Por aqui, os tratores já passaram aradando todas as terras e agora é possível realizar mais um sonho, que é do plantio para a estação chuvosa de 2021. Através do Hora de Plantar, foi possível doar sementes geneticamente de boa qualidade para que os agricultores locais pudessem fazer o plantio de sorgo, milho, feijão, dentre outras variedades da agricultura familiar. Eu gostaria de agradecer aqui o governo municipal, com a parceria do governo do estado, aqui agradecer as horas de arar que foi feito para a gente aqui, porque geralmente muita gente não teria condição de aradar o tanto que foi aradado, que nem a comunidade dessa nossa aqui da Boa Água, que foi mais de 200 horas. E agradecer que o pequeno agricultor precisa do incentivo e esse aqui nós estamos tendo, a semente, o trator e a hora de arar. Só falta contar com a chuva, se Deus quiser. Os trator já passaram da hora de arar da prefeitura e a comunidade aqui que nós plantamos é a boa água e a semente que eu peguei da secretaria foi sorvo. Aí plantei e vamos esperar agora que Deus mande chuva para nós fazer a colheia. É o governo municipal de Banabuiu em parceria com o governo do estado do Ceará, melhorando e ajudando na vida do pequeno agricultor banabuiense. Governo municipal de Banabuiu, crescendo e desenvolvendo. Governo municipal de Banabuiu, crescendo e desenvolvendo.